É, meus queridos, que noite, hein? Que noite difícil para o futebol português, para o futebol da Alemanha. Azedaram o schnitzel do Bayern de Munique lá em Manchester. Estragaram o bacalhau Tuga do Benfica aqui em Lisboa. 2x0 para a Inter de Milão nessas quartas de final no primeiro jogo aqui no Estádio da Luz. E no Etihad Stadium, 3x0, um atropelo do Manchester City para cima do Bayern de Munique. E as coisas ficam muito complicadas para essas duas equipes a partir desse momento na tentativa de chegar às semifinais da competição. Eu sei que muita gente vai chegar aqui com raiva no coração, né? Mas deixa o like, aperta o like com raiva aí também. Não tem problema, torcedor do Bayern, torcedor do Benfica. A galera que me segue aí e que me segue, deixa o like que ajuda bastante a gente. Quem não se inscreveu no canal, por favor, o faça. Vamos lá, eu tenho mais propriedade para falar do jogo do Benfica porque o outro eu não assisti, né? Estava trabalhando, aliás, estava ali naquele cantinho atrás deste gol do Estádio da Luz. E eu não consegui ver na íntegra o jogo do Bayern de Munique, né? Acabei assistindo agora os melhores momentos, vi um pouquinho das declarações do Thomas Tuchel e de alguns jogadores no pós-jogo. Mas mesmo assim eu vou comentar no final deste vídeo mais sobre o impacto e sobre os motivos que levam o Bayern de Munique a tomar uma pancada dessa no Etihad Stadium do que propriamente o jogo em si. Primeiro eu queria falar do jogo que eu vi aqui em Loco no Estádio da Luz. E me surpreendeu bastante o resultado e também me surpreendeu bastante a atuação da Inter de Milão. E me surpreendeu pela negativa atuação do Benfica, especialmente na segunda etapa, né? O Roger Schmidt, mais uma vez, entrou com um 4-2-3-1, né? Optando pelo Gilberto na lateral direita no lugar do Bá. A gente já sabia que seria uma queda em termos de produtividade, especialmente na parte ofensiva. O Bá vem fazendo uma temporada muito boa. Optou também pelo Morato no lugar do Otamendi. O Otamendi faz falta para qualquer equipe hoje em dia. Você vê a Copa do Mundo que ele fez e a temporada que ele faz no Benfica. Mas o Morato não foi mal na partida. E aí optou, mais uma vez lá na frente, pelo Osners, deixando o David Neres no banco de reservas. Ou jogando com o Chiquinho, o Florentino, o Osners e deixando o David Neres no banco de reservas. Eu não fujo dessa temática. Já dei minha opinião aqui. Acho um erro deixar o David Neres na reserva. Óbvio, em alguns jogos isso pode acontecer. Quando o Benfica precisa se resguardar mais no meio campo. Mas uma partida que a gente sabia que o adversário ia se defender em bloco baixo, muitas vezes no primeiro tempo foi assim, com uma linha de cinco. Iria dar a bola para o Benfica. O Benfica precisava ser um pouco mais incisivo, um pouco mais criativo, um pouco mais habilidoso, um pouco mais irracional dentro das ações ofensivas para tentar furar esse bloqueio. E o David Neres era o cara para isso. Então, a primeira crítica que eu faço hoje é que eu entraria de início com o David Neres. Ah, mas ele não recompoi tão bem defensivamente. Pô, mas como contra uma equipe que joga a italiana, que joga do jeito italiano de ser, você precisa de um jogador que quebre as linhas, que faça alguma coisa de diferente, que busque a tabela 1-2. Especialmente com o Gonçalo Ramos, que hoje ficou muito isolado durante o jogo. E você não tinha o David Neres. Agora, colocar ele no segundo tempo depois que o time se perdeu após o primeiro gol, não rolou tão bem. Aliás, vamos começar do primeiro tempo. Nos primeiros 30 minutos, o Benfica fez um bom jogo, conseguiu dominar as ações no meio campo, conseguiu agredir e pressionar a Inter de Milão, mas não teve assim muitas e muitas chances claras. A bola parecia não chegar com qualidade no Gonçalo Ramos. Isso é muito mérito da Inter de Milão, que consegue fazer uma marcação com os seus três zagueiros, impedindo que a bola chegue com qualidade no artilheiro do Benfica. Mas mesmo assim, o Benfica conseguiu ali ter um certo domínio até os 30, 35 minutos da primeira etapa, tendo alguns lampejos do Benfica que a gente está acostumado, mas nada além disso. E depois, no final da primeira parte, a Inter de Milão já dava vestígios que estavam começando a gostar do jogo. Sabe aquele negócio? Olha, a gente está sentindo aqui que dá para arriscar mais, que o Benfica não está conseguindo ser tão incisivo, que o Benfica não está conseguindo ser tão criativo para furar o nosso bloqueio. Vamos começar a arriscar um pouquinho mais? Vamos chegar um pouquinho mais na área adversária? Foi isso que a Inter de Milão fez. Sentiu o que dava, sentiu o cheiro de sangue e conseguiu ir para cima do Benfica já no final da primeira etapa. Segundo tempo volta com uma postura um pouco mais agressiva na marcação alta do Benfica. Acho que o Roger Schmidt falou, gente, vamos pressionar os caras na saída de bola, vamos agora tentar fazer o gol logo nesse início da segunda etapa. E é exatamente nesse momento que a Inter de Milão faz uma jogada pela esquerda do seu ataque, nas costas ali da dupla Chiquinho, Florentino também ali no lance. E principalmente o Gilberto, que fez uma partida bem abaixo, defensivamente e também ofensivamente. E o time consegue lançar uma bola na área, que é a especialidade dessa Inter de Milão. O Barella faz 1x0 de cabeça. Esse cruzamento não poderia ter sido feito com tanta facilidade e foi pelo lado direito, exatamente onde estava o Gilberto. Para mim hoje foi um dos piores jogadores do Benfica em campo. Aí a Inter fez 1x0, sentiu o cheiro do sangue e parece que o Benfica se desestabilizou. Tudo que estava pensado para o jogo não teve mais eficácia. O Benfica se desestabiliza, a Inter de Milão percebe que as coisas estão mal para o lado dos encarnados, pressiona e tem ali duas chances claras para fazer o gol. Duas defesas, boas defesas do Vlacodimos. E aí a Inter cresce no jogo e a gente vê novamente aquele Benfica que a gente viu contra o Porto na sexta-feira. Um Benfica bem abaixo, bem irreconhecível. Não conseguindo concatenar as triangulações, não conseguindo acionar o Gonçalo Ramos com dificuldade de sair. E a Inter fez um jogo muito, muito bom na marcação no meio-campo. E eu acho que a chave disso foi o Tchale Anoglu ter se machucado e o Brozovic entrar no lugar dele. Inzaghi mexeu muito bem depois do primeiro gol. Tirou ali os dois atacantes, o Lautaro e o Dzeko. Colocou o Lukaku e o Corrêa. Deu sangue novo na equipe. Colocou também o Gusins na esquerda no lugar do Di Marco, se eu não estou enganado. E o time continuou fazendo aquela pressão muito boa após perda de bola. E continuou incomodando o Benfica, como eu disse. Continuou criando oportunidades. Depois vem o pênalti. Acho que já na casa dos 80 minutos de jogo. O pênalti pode ser considerado duvidoso, sim. Uma bola que resvala na cabeça e depois pega na mão. Mas também o João Málio foi um pouco imprudente da forma que pulou. E a bola na mão acaba sendo um jeito do árbitro interpretar. E o árbitro interpretou como penalidade. E o Lukaku fez o 2x0. O Lukaku já tinha marcado contra o Porto nas oitavas de final da Champions, na primeira partida. Fez também contra o Benfica. E aí o Benfica tentou abafar. Confesso que eu saí do gramado para ir lá nas zonas de entrevistas rápidas. E não vi como é que foi o finalzinho do jogo. O Roger Schmidt depois, em conversa com a gente, disse que teve uma penalidade para o Benfica que ficou para marcar. Mas se rendeu à Inter de Milão, que fez um jogo muito sereno, muito seguro. Muito bem conseguido no que queria fazer dentro da partida. E o Benfica mais uma vez sentiu o golpe do primeiro gol. Eu acho que o que aconteceu na sexta-feira tira um pouco a confiança do Benfica assim que o Benfica toma o primeiro gol. Eu acho que esse é o pior momento do Benfica da temporada. Segunda derrota consecutiva. E agora vai ter uma missão dificílima contra o Chaves. E logo na sequência, um jogo muito difícil contra a Inter de Milão fora de casa. Vai ser muito complicado o Benfica agora passar para as semifinais. Especialmente porque a Inter de Milão vai fazer o que sabe fazer de melhor. Se defender e sair no contra-ataque bem para cima de um Benfica. Jogando ainda com toda a sua torcida, mais de 80 mil pessoas no San Siro. E vai ser muito complicado. Agora nesse momento estão apagando um pouco as luzes do Estádio da Luz. Um pouco apagada a atuação do Benfica por aqui. Passando para o Bayern de Munique. E agora foi de vez. Agora fiquei até vermelho. Cara, passando para o Bayern de Munique. Era expectável que o Bayern teria muitas dificuldades com o Manchester City. Como eu falei no meu comentário prévio. O Bayern precisava ter muito cuidado. Para não sair com uma derrota pesada do Etihad Stadium. Especialmente porque não poderia ir para a trocação com o Manchester City. Porque o City tem muito mais experiência. Sabe muito mais aquilo que quer. Especialmente pelo comando do Guardiola. Especialmente por ser um time já muito bem montado. E o Bayern de Munique no início de trabalho. No meio da temporada. Com o Thomas Tucho. E aí, cara. É impressionante que eu acho que o Tucho já erra na escalação. Ele coloca o Guinabre de Falso 9. E deixa o Müller no banco de reservas. Eu acho que aí já é um erro de escalação. E é um erro de percepção de um treinador que chegou agora. Vai na conta total, total da diretoria. Ter trocado de treinador nesse momento. Ah, com o Nagelsmann seria ou não seria diferente? A gente nunca vai saber. Mas os caras trocaram o treinador. Porque queriam a triplice-coroa. Perderam nas quartas de final da Pokal. E agora estão praticamente eliminados. Nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Seria um jogo difícil com o Manchester City. Com o Nagelsmann. Com certeza. Mas eu acho que o domínio que o Nagelsmann tinha da equipe. Especialmente o entendimento que alguns jogadores tinham realmente com o trabalho do Nagelsmann. Seria mais proveitoso. Daria mais certo do que você puxar o freio de mão na temporada. E colocar o Thomas Tuchel. Estava lendo alguns comentários. O Pavard parece que fez uma boa partida. E o Saneva. Foram os dois que salvaram. Mas todo o resto o Bayern bem desconexo. Especialmente o Kimmich. Que deveria ser um dos jogadores mais importantes num jogo como esse. Para acionar a bola longa. Para acionar jogadores na velocidade. Parece que fez um jogo bem abaixo. E muita gente criticando. Inclusive a capitania do Kimmich nessa partida. Thomas Tuchel depois deu uma entrevista bem ruim. Pós-jogo. Ouviu algumas declarações. É uma entrevista bem abaixo. Não explica nada do que foi a partida. E o Bayern de Munique corre o risco inclusive de perder na Baviera. Acho que esse resultado é bem mais difícil até que o Benfica para virar. E não só por ser 3x0 e o outro 2x0. Mas sim porque o Manchester City é um time muito, muito mais organizado. Um time que sabe muito bem o que é dentro de campo. Contra um Bayern de Munique. Que vê a temporada indo por água abaixo. Indo embora pelo ralo. E é capaz ainda de se complicar na Bundesliga. Porque vai ser difícil ter a cabeça no lugar. Depois de tomar uma pancada como essa. Depois da eliminação também na Pocal. E se o Borussia Dortmund resolver acordar. Eu acho que pode ainda dar ruim para o Bayern de Munique. Inclusive na Bundesliga. Uma noite para esquecer. Ou melhor. Para a diretoria se lembrar. Porque alguns jogadores realmente estão muito abaixo nessa temporada. O Gnabry, por exemplo. É a personificação de um deles. O Musiala depois da lesão não voltou bem. O Mané está bem abaixo. Enfim. Mas trocar o treinador no meio da temporada por motivos extra-campo. Que não tinham a ver com o futebol. É para apagar a luz. E para me mandar embora. Um beijo para vocês, meus caros. Voltamos amanhã com mais um pós-jogo. Amanhã eu vou acompanhar os dois jogos. E vou gravar vídeo. Quinta-feira tem também o Sporting enfrentando a Juventus. Vai ter vídeo. E eu espero que a sorte dos portugueses mude na quinta-feira. Vamos ver. O Benfica decepcionou. E o Bayern de Munique decepcionou mais ainda. Tchau. Até porque já pagaram a luz.